Música 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 Aí família Mascual, adiantamos a caminho já de Barra Grande é saindo, desmontamos o carro o povo está aqui abastecendo a moto e o motorhome agora a gente vai partir para Barra Grande Chegamos a Barra Grande finalmente o destino bem do lado do Rio de Janeiro que a gente estava programando Chegamos em Barra Grande vamos procurar agora um sinal para a gente poder falar com o nosso amigo e saber onde é que a gente vai ficar parados Chegamos hein Estamos bem no centro aqui de Barra Grande e o calor só aumentando Aí família Mascual, chegamos já arrumamos os carros já fizemos papá esquentamos a galinha que a gente tinha aqui um panelão de galinha caipira fizemos trogonofe de frango arroz, farofa e vamos almoçar agora daqui a pouco a gente vai que a gente está bem pertinho aqui da praia e a gente vai poder mostrar a praia para vocês, tá bom? Mas já arrumamos o carro os dois carros estão arrumados aqui no estacionamento tem ponto de água só não temos o banheiro que a gente vai usar o próprio do motorhome e vamos resolver ainda se tem alguma pousada aqui para poder ajudar a gente porque o estacionamento onde a gente está não tem esgoto e a luz ela não é um ponto de luz para motorhome ela é um ponto de luz que uma pessoa cedeu e aí a gente vai mostrar isso para vocês até sobre a dificuldade ou as facilidades que tem da gente ficar de motorhome aqui em Barra Grande tá bom? mostrar para vocês o almoço agora peraí Fala Família Mais 40 estamos aqui aproveitando mais um dia aqui em Piauí onde a gente vem aqui na praia estamos curtindo aqui Sheila e Valmi como estão sem moto eles vieram de motoboy né e a gente está com a nossa moto aqui aí viemos aqui na parte final da praia onde eles estão reformando você viu aí vou mostrar para vocês aí a parte da estrada que a gente está passando e aqui atrás é os cataventos né a gente veio aqui para tirar belas fotos muito bonito o ambiente muito bonito o local vale a pena vir aqui o dia que vocês vierem aqui é nessa região não deixa de passar aqui nessa parte porque é uma parte que vale muito a pena tá bom? eu acredito que carro não é bom de passar mas de moto caminhonete consegue tá bom? vou mostrar para vocês um pouquinho do que a gente está vendo aqui peraí vai ae Família Báscoa Farienta vamos chegar aqui na praia do coqueiro é muita pousada bastante, bem mais movimento só estou sem máscara, claro porque eu vim aqui para o cantinho estou aqui na parte longe das pessoas mas muito bonita a praia também para registrar depois daqui a gente só vai ver aqui só para poder mostrar para vocês, registrar as fotos e tal e a gente vai para a praia Peito de Moça parece que é o nome da praia onde a gente vai ficar e eu vou registrar para vocês onde a gente realmente ficou mas aqui é a praia do Coqueiro bonita, bem calma para criança é ótimo mas para quem gosta de pegar um pouquinho mais de onda alguma coisa assim não é a ideal, tá bom? pelo menos não nessa época do ano que eu estou agora em agosto, tá bom? chegamos agora na praia Peito de Moça e vamos ficar por aqui agora por um tempinho eu vou mostrar para vocês, tá bom? acabamos de estacionar a moto vamos lá e aí e aí e aí e aí e viemos aqui até então para esse paraíso para a gente poder curtir o ponto sol nosso primeiro dia aqui em Barra Grácia olha aí Tchau, tchau Tchau, tchau